Portanto, nesta listinha da preparação, daquilo que fazemos antes de falar, é definir bem qual é o seu objetivo. É falar e ser ouvido? Claro, sempre. Mas, para passar um argumento, para passar uma ideia, para alertar as pessoas, para chamar as pessoas à atenção para uma instituição qualquer, que você queira defender, para vender um produto, para vender um produto físico, para vender um produto online, tem que definir qual é o seu objetivo. O seu objetivo é passar uma mensagem. Mas, com que objetivo? O que é que a pessoa do lado de lá, ou seja, o seu destinatário, deve sentir e deve querer depois e durante, enquanto está a ouvir, durante a tal mensagem. Imagine-se que se está a ouvir, ponha-se do outro lado e pense, o meu objetivo é que aquela pessoa sinta, faça, aconteça isto. E isto é o tal objetivo. É, tem o ponto de partida e o objetivo, é o ponto de chegada. Portanto, defina, antes de começar, qual é realmente o seu objetivo.